Representa muito para o Poder Judiciário e particularmente para o Tribunal de Justiça e para o desembargador Augusto, porque o desembargador Augusto é uma pessoa que representa bem a figura do magistrado, a figura do desembargador, sou equilibrada, competente, conciliador e tenho muito conhecimento, inclusive experiência no Tribunal. Ele foi assessor na presidência do Tribunal de Justiça e na corrigidoria de várias gestões do Tribunal de Justiça, inclusive me auxiliou muito. Acrescida a essas qualidades todas, é um grande amigo, uma pessoa espiritualizada, profundo conhecedor da doutrina espírita e de direito, que realmente é um excelente profissional. Então, a Assembleia Legislativa foi muito feliz em contemplá-lo com esse título. Ele que é vice-presidente do Tribunal de Justiça e hoje, presidente em exercício nessas circunstâncias que nós lamentamos, mas que o Tribunal ficou muito bem representado com uma pessoa realmente qualificada, muito querida por todos os colegas.